Trufa de paçoca maravilhosa, os ingredientes estão no final para você printar. A base biscoito de maisena, paçoca e amendoim triturado, junta leite condensado e amassa até dar ponto de enrolar. Aí você vai banhar no chocolate que você preferir. Passou no chocolate, colocou lá, joga um amendoizinho por cima, leva na geladeira e olha que delícia.